Cansado de ter que baixar o Windows craqueado e colocar seus dados em risco? Aproveite as promoções de Natal da URCDKey, neste mês de dezembro. Windows 10 Pro e pacote Office com ótimos descontos. Lembre-se também de utilizar o código de desconto RBR20 na sua compra, para pagar menos ainda. É simples, rápido e seguro. Entrou no menu do Windows? Clicou em ativação? Inseriu sua chave? Pronto, seu Windows já está ativado. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou jogar Sekiro. Shadows Die Twice. Aí, o GOT, né? O melhor jogo do ano. The Best Game of the Year. É isso aí galera. Vou jogar aqui Sekiro, né? Visto que o vídeo que eu fiz dando a minha opinião sobre o GOT, teve uma repercussão muito negativa, né? A galera ficou enfurecida com a opinião de uma pessoa, né? Imagine o que essas pessoas não fariam pessoalmente. Provavelmente elas me derrubariam no chão, me matariam. Então eu vou jogar aqui Sekiro, Shadows Die Twice. Pra ver, né? Já joguei Sekiro. Nunca zerei Sekiro, mas já joguei. Mas faz tempo. Joguei quando ele foi lançado. Vou jogar ele de novo aqui, tá? O hardware que eu tô utilizando, ele é uma RX 5700, da Redragon. Tem na Terabyte pra vocês comprarem, o link vai estar na descrição. Tô utilizando o Ryzen 5 2600 a 4.1 GHz em overclock. Tô utilizando 16 GB de memória, 3 MHz da Corsair, overclockados pra 3200. Galera, então, estamos aqui no Sekirão, Shadows Die Twice. Vou até aumentar um pouquinho o som aqui novamente, porque eu acho que eu abaixei muito. A galera vai falar assim, não, Juaninho, mas o seu som tava baixo pra caramba. Eu quase não consegui escutar nada. Vamos botar aqui no normal, 7. Os gráficos estão no máximo. E, meu querido, antes de começar, eu peço pra você que se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho pra não perder as notificações. Se quiser se tornar um membro do canal, clique no botão Seja Membro, aqui embaixo. Vai estar lá. Benefícios exclusivos, como você tirar dúvidas diretamente comigo, cara. E ter ali uma opção de eu fazer um orçamento pra você exclusivo. Confere os benefícios, confere cada nível ali, que vocês vão gostar pra caramba. E se forem comprar alguma coisa na loja Terabyte, use o nosso link de parceiro. Vai estar tanto na descrição, quanto no comentário fixado. É só você clicar, que você vai pra página inicial do Terabyte. Tudo que você comprar, vai estar ajudando o canal. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá pro vídeo. Ó, eu já tô nessa parte aqui logo no comecinho. Saí ali do meu túmulo e vim aqui já. Então, é por aqui que a gente tem que ir. Vamos vir aqui. Por aqui. Cara, os gráficos do jogo, cara... Eles não são lá tudo isso. Na moral mesmo, os gráficos são bem simples, na minha opinião. Não são lá... São os melhores gráficos do mundo. Não. Nunca. Mas uma porrada de jogo que tem gráfico muito melhor que esse. Em questão de jogabilidade, cara... Pô, em questão de jogabilidade... O jogo, ele é fluído. Tem uma jogabilidade boa. Bem melhor... Do que do Dark Souls 1, do Dark Souls 2, né? O Dark Souls 3 ainda fica mais rápido. Mas esse aqui, ele é bem mais rápido, né? O personagem, ele tem toda uma movimentação, assim... Muito mais condizente com o que a gente tá passando no jogo, né? Que é um samurai, né? Então, vamos escalar aqui. E assim, cara... Você queria ter ganhado o jogo do ano pra mim, cara? Como eu já falei no outro vídeo... O jogo é bom. Eu nunca disse que o jogo é ruim. O jogo é bom, caras. O jogo, ele é bom. Mas, infelizmente, na minha opinião, não é merecido pra ganhar como o melhor jogo do ano. Pra mim, pra ser o melhor jogo do ano... Pô, o jogo tem que ser, tipo... Next level, tá ligado? Tem que ser um jogo que tá... Além do seu tempo. E eu acho que... Não é... Tipo, igual se dá prêmio de Overwatch como o melhor jogo do ano, ao invés de dar pra Uncharted. Pô, é foda, né? A música é bacana. As cutscenes são maneiras. É aquela parada mais... Mais calma, assim, né? Maneiro. Pegamos a nossa espada aqui. Espada dada por Kuro, herdeiro divino. É uma relíquia do Zirata. Em ramo da família Ashina. Sentida por perdida, ela acabou novamente nas mãos do lobo. O nome... Kusabamu... Caraca, brother... Kusabimaru roga. Mesmo que o papel do Shinobi seja matar, ele não deve esquecer a compaixão. Um mantra que a própria lâmina pode manifestar. Como Dark Souls faz, esse jogo aqui... Ele... Pra cada item, ele tem uma história, né? Então, todos os itens do jogo... Eles têm ali por trás alguma explicação. Que é o lobo. Vejo que está ferido. Tem algo que pode te ajudar. Beleza, o meu jogo crashou. Incrível. Pronto, galera. O jogo voltou aqui. De algum modo inexplicável, o jogo voltou aqui. Tá? Estamos novamente aqui no jogo. Tchau. 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 Agora, eu vou deixar o fim de cá. Agora, eu não vou deixar o arco do arco. O arco do arco, tem uma caixa de caixa de caixa de caixa do exterior. Eu já disse que eu tinha que ter uma caixa de caixa do arco. Primeiro, eu quero encontrar o arco do arco do arco. Eu quero encontrar. Eu quero ver se você quiser. Eu vou deixar o arco do arco do arco. Beleza, cabaça curativa, aperte pra cima pra usar o item rápido, esquerda e direita para alternar os itens, certo? Bom, pegamos nosso Estus Flesque aqui, né? E aparentemente aqui tem coisa. Pastilha. Eu lembro pra que serve isso aqui. É, recuperação da vida, né? Então a gente pode alterar aqui. Primeiro a gente tem que equipar as paradas, né? Cabaça curativa, pastilha e o do regresso, certo? A gente altera as paradas ali. Agora a gente vai enfrentar o nosso primeiro inimigo, né? A parte aqui inicial eu joguei, eu lembro disso. Tem um modo de combate bem interessante, ó. Defesa. Ataque rápido. Se segurar é um ataque meio forte. Travar a mira nos inimigos. Né? Muito sangue, né, cara? Tá parecendo até Kill Bill isso aqui. Repelir. O momento certo você dá tipo um contra-ataque no cara. Você quebra a postura do cara. Isso é interessante. Tá, isso aqui eu já sei fazer. Queria subir aqui nessa parte, cara. Bom, aqui parece que não dá pra entrar, né? Sim, cara. O combate do jogo, ele é maneiro pra caramba, cara. Tá ligado? O combate do jogo, ele é maneiro. Ele é legal. Não tem como não falar que ele não é legal. É bem dinâmico. Ele é muito melhor do que o Dark Souls, tá ligado? O timing tá em dia. O timing tá em dia. Beleza, inimigos derrotados aqui, né? Com facilidade. Dessa parte aqui, beleza. Contra-corte. Caraca, mano. Morri. Beleza. Beleza, morri, cara. Aí já vai ter aquela galera que vai mandar no chat assim. Porraninho, mas você é noob, hein, cara. Você tá maluco? Caraca, todos os inimigos voltaram, caras. Eu nem vi se tinha alguma coisa aqui. É, por aqui não tinha nada, não. Segurar a bolinha, corre. Cara. O jogo é desafiador, tá ligado? Tá no começo, mas você percebe que a gameplay dele é uma gameplay desafiadora Difícil, tá ligado? Difícil, tá ligado? Agora sim As músicas do combate são maneiras, cara Essa música de tambores aí, temática japonesa, nas músicas, são maneiras Você fica tenso, tem que prestar atenção mesmo no combate Como eu falei, os gráficos não são nada demais, mas são bonitos até, são ok A gameplay é divertida, é um jogo bacana É... vou ver se eu continuo jogando ele, tá galera? Se eu continuo jogando ele aí, trazer em live, né? Pra ver se a galera... vocês querem que eu deixe esse jogo pra trazer em live? Vocês querem que eu traga live desse jogo? Deixa aí nos comentários, comenta aí, você quer que eu traga live zerando o Sekiro? Se vocês quiserem eu posso trazer live jogando o Sekiro aí É... pra mostrar todas as minhas habilidades Deixa aí nos comentários Galera, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto, um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho pra não perder as notificações Se quiser acionar um membro do canal, clica no botão Seja Membro aqui embaixo E se você for comprar na loja Terabyte Shop, o nosso link de parceiro ajuda demais Beleza, galera? É isso aí, então, vou ficando por aqui Um grande abraço a todos, valeu, falou e... Fui